Nunca o uso do álcool para higienizar as mãos foi tão constante na vida das pessoas como nesse último ano. Seja na mesa de trabalho ou em casa, no carro ou em qualquer outro lugar, lá está ele, sempre ao alcance das mãos. E é justamente as mãos que mais utilizam o álcool, seja ele líquido ou em gel, que mais tem sofrido com o uso prolongado do produto. Carla é recepcionista de uma clínica médica e precisa usar o álcool muitas vezes ao dia. O uso constante do produto ressecou a pele dela. Devido ao fluxo de pacientes, eu vi que a gente precisou muito utilizar, redobrar o uso do álcool em gel. E devido a esse alto uso, foi recomendado pela minha dermatologista o uso de creme para as mãos, pomadas e bastante hidratação. Assim como a Carla, muita gente sofre o mesmo problema. O jornalista Eurico Rocha diz que desde que começou a usar o álcool nas mãos, notou que a pele escureceu. Fiquei muito preocupado porque não é comum, né? E aí eu fui procurar um médico e agora estou sendo já medicado. E eu acredito que nos próximos dias deve ter alguma mudança aqui. Essa dermatologista explica o motivo do ressecamento na pele das mãos. Primeiro porque as pessoas utilizam qualquer tipo de gel, sendo que isso não é indicado. Nós temos dois tipos de gel. Os saneantes, que são usados para limpeza de superfícies. E os cosméticos ou medicamentosos, que são os que nós podemos usar na nossa pele para descontaminar a pele. Então, primeiramente, é usar o álcool correto. A segunda coisa é o uso excessivo, que resseca a pele e com isso pode evoluir para essas alergias, descamação, coceira e etc. O que nós precisamos aprender é que nem todo álcool, sendo ele em gel ou líquido, pode ser utilizado nas mãos. Tem muita gente que chega no estabelecimento comercial, por exemplo, encontra esse álcool aqui. Esse álcool, ele é apropriado para a limpeza de objetos, como mesa, entre outras coisas. Esse aqui não deve ser utilizado nas mãos. Agora, no mercado, já existem produtos avançados, como é o caso desse álcool em gel próprio para ser usado nas mãos, que já vem, inclusive, com o hidratante. E tem também o álcool em gel convencional, aquele mais simples, mas que também pode ser utilizado nas mãos. Agora, é claro que o mercado também caminha. E já existe no mercado produtos como o creme protetor, que diz na embalagem, e esse produto tem eficácia comprovada contra o coronavírus. Um pouco mais moderno, e esse aqui não prejudica as mãos. Mas é importante a gente também aprender que, com tudo isso à nossa disposição, o melhor mesmo é lavar as mãos. Esse químico industrial explica o efeito do álcool na pele. O uso excessivo do álcool 70, ele pode provocar dermatose na pele, ressecamento da pele, e pode provocar também alguns ferimentos. Porque o álcool, ele tem o poder desidratante e desengordurante. Então, nossa pele tem uma camada natural de gordura que protege, e daí, o uso excessivo desse álcool em gel pode provocar justamente a retirada dessa camada de gordura na pele, provocando dermatose. Para minimizar também esse efeito do álcool gel, ou álcool 70, é interessante que se use alternadamente também lavar as mãos com detergente, que também tem o efeito de eliminação de vírus e bactérias sobre a pele, e não tem esse efeito, digamos, mais agressivo que o álcool 70.